Olá meus amores, boa tarde, tá? Hoje eu vim trazer aqui a listinha de materiais que a gente vai estar utilizando para estar confeccionando essa peça, tá? Eu vou estar utilizando aqui uma fita métrica, uma tesoura para corte, tá? E agulha, tá? Se você estiver também, o marcador aí, viu gente? É porque o meu aqui sumiu. Se você estiver um marcadorzinho por aí assim, tá? Achei um aqui, ó, um marcadorzinho. E vou estar trabalhando com o fio Anne, tá gente? Da círculo. 500 gramas, tá? 100% algodão. E pede para trabalhar aqui com agulha 1,75, mas eu vou trabalhar com a 2 porque eu quero o meu trabalho um pouco maior. Mas, se você for fazer um trabalho mais pequeno, você usa aí o que está pedindo no rótulo ou até menor. Mas, a tex dela é 295, tá? A cor é 5.638, a cor dela, tá bom? E ela é algodão mercerizado, a cor firme. E é isso, tá? Então, vocês trabalham aí com o fio da marca que vocês preferem, tá? Ou que vocês acham melhor. Eu vou trabalhar com ela aqui, tá? Porque minha amiga trouxe do Brasil para mim, então eu vou trabalhar com elas, tá bom? Mas, se não tivesse elas, com certeza eu ia estar trabalhando com minhas linhas de sempre, que eu sempre compro aqui na América. Então, como a minha amiga veio do Brasil, ela trouxe a Anne para mim. E eu estou muito agradecida por isso, tá? Então, é isso. Vamos lá, então, dar início à nossa peça. Que nem eu já falei, eu vou trabalhar com a cor verde, amarelo, tá? Que está aqui o amarelo, azul e branco, tá? Que eu vou fazer uma peça estilo brasileira aqui, tá bom, gente? Então, é isso. Vamos lá para o nosso passo a passo de hoje. Ah, tá, gente. Lembrando que se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele joinha para mim, tá? Se você ainda não é inscrito por aqui, aproveita e se inscreva, tá? Deixa seus comentários aqui embaixo. Se tiver um tempinho, compartilha aí para vocês e está me ajudando, tá? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Então, vamos lá. Vou andar nisso aqui, trabalhando aqui um nozinho aqui no meu fio, tá? E aqui eu vou subir quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. Dou uma laçada e venho no primeiro ponto, correntinha, e trabalho aqui um ponto alto. Vou trabalhar uma, duas, três, quatro correntinhas. Dou minha laçada, venho no mesmo espaço e trabalho aqui mais um ponto alto. Dessa forma. Dou minha laçada, venho no mesmo ponto e trabalho mais um ponto alto. Então, aqui nós temos um Vzinho, tá? De dois pontos altos separados por quatro correntinhas, tá bom, gente? Agora eu vou subir uma, duas, três correntes, viro o meu trabalho. Dou minha laçada, venho no próximo ponto aqui à frente, ó. Tenho o primeiro e o segundo aqui, eu vou trabalhar um ponto alto. Dessa forma. Dou minha laçada e vou dentro do espaço aqui de quatro correntinhas, tá? E vou trabalhar aqui cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Dessa forma. Dou minha laçada, vou em cima do meu ponto aqui, ó, do primeiro ponto e trabalho um ponto alto. Dessa forma. Dou minha laçada, vou aqui na terceira correntinha do meu ponto alto, aqui, ó, da minha correntinha, na terceira corrente. E vou trabalhar aqui mais um ponto alto, ficando aqui com dois pontos altos. Dessa forma, do mesmo jeito que temos aqui, ó, dois no começo, tá? E dois em cima. Ó, e aqui dentro do espaço nós temos cinco. Então, aqui nós temos dois pra cá, dois pra cá e aqui cinco dentro do espaço. Vou subir novamente. Uma, duas, três correntes. Viro. Dou minha laçada, vou em cima do próximo ponto e trabalho um ponto alto. Aqui nunca vai mudar. Sempre vai ser dois pontos altos aqui no começo e dois no final, tá? Então, aqui agora eu trabalho uma corrente, venho no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Uma corrente de separação, vou no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente de separação, no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente de separação, no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente de separação, no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente de separação e agora eu vou repetir meus dois pontos altos do final. Venho aqui, trabalho um ponto alto. Na terceira correntinha, um ponto alto. Então, observa que aqui, ó, eu tenho, ó, os dois pontos altos do começo e os dois pontos altos aqui do final. E no meio eu tenho um, dois, três, quatro, cinco pontos altos separados por uma correntinha. Agora, a gente vai lá pra próxima carreirinha, a quarta carreirinha. Subi uma, duas, três correntes, viro o meu trabalho, venho dentro do próximo ponto e trabalho um ponto alto. Aqui sempre vai ser assim, tá, gente? Sempre. Agora, a terceira carreira, nós trabalhamos uma correntinha. Agora, nós vamos trabalhar duas. Uma, duas correntes. Vou no próximo ponto alto, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes, vou no próximo ponto alto, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes de separação, vou no próximo ponto alto, ponto alto sobre ponto alto. Desta forma. Uma, duas, e assim vou, dessa forma. Uma, duas, ponto alto sobre ponto alto. Uma, duas, e agora eu vou trabalhar meus dois últimos pontos altos juntos aqui, ó. Tá vendo? Sem intervalo de correntinha. Ficando dessa forma. Vocês veem que ele já tá aumentando já, tá? Agora, eu vou trabalhar novamente três correntes. Viro meu trabalho, venho no próximo ponto e trabalho meu ponto alto. Aqui não vai mudar, será sempre assim no começo e no final. Tá? Agora, ó, eu vou trabalhar aqui, ó, dentro desse espaço, três meio ponto. Passo dois, deixo dois na agulha. Vou lá de novo, passo dois, e deixo dois na agulha. Vou lá de novo, passo dois, deixo dois na agulha. Então, passo tudo de uma vez, tá? Ó, aqui. Agora, eu trabalho três correntes. Uma, duas, três correntes de separação. Vou no próximo espaço e vou repetir três meio ponto. Um, dois, e três. Agora, eu passo tudo de uma vez. Uma, duas, três, tá? Ó, agora, eu vou lá de novo. Venho no próximo e trabalho aqui mais três, dois meio ponto. Ficando com três, desta forma. Agora, eu venho aqui e trabalho mais três correntes. Venho no próximo e trabalho mais três meio ponto. Opa! Pronto. Uma, duas, três. Venho no próximo e trabalho mais três meio ponto. Ficando dessa forma. Uma, duas, três. Venho no próximo e trabalho mais três meio ponto. Ficando aqui com seis motivos. Agora, uma, duas, três. Opa! Não assino a gente, me desculpa. Aqui, do jeito que tá aqui, sem intervalo nenhum. Eu dou minha laçada, venho no meu ponto e trabalho um ponto alto. Vou no próximo, na correntinha, na terceira correntinha e trabalho um ponto alto. Ficando dessa forma. Tá vendo? Ó. Agora, eu vou trabalhar a próxima carreira. Uma, duas, três. Corrente e viro. Trabalho o meu ponto alto sobre ponto alto. Dessa forma. Aqui, agora. Vou trabalhar cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Dou minha laçada. Opa! Dou minha laçada. Não. Vou pular aqui, ó. Os dois pontos altos do começo, com os três pontos altos aqui. E vou no próximo espaço aqui, de três correntinhas e prendo. Trabalho mais cinco. Uma, duas, três, quatro e cinco. Venho aqui e trabalho ponto baixo. Uma, duas, três, quatro e cinco. No próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro e cinco. No próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro e cinco. No próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Agora, eu vou pular todo esse espaço aqui e vou no meus dois último ponto aqui, ó. E vou trabalhar meus dois último ponto. Dessa forma. Tá? Bom, se você tiver fazendo somente com uma cor, aqui você vai subir os dois pontos altos, a correntinha, virar o trabalho e voltar, tá? Mas, eu aqui, agora eu vou mudar de fio, tá? Então, eu vou trocar aqui meu fio e já volto com vocês. Prontinho. Já troquei aqui, ó. Amarrei meu fio, venho aqui no pezinho e vou puxar ele aqui. Vou trabalhar aqui uma, duas, três correntes. Viro o meu trabalho. Venho aqui no primeiro ponto e trabalho o ponto alto. Fica novamente com os dois pontos altos aqui, tá vendo? Agora, eu vou trabalhar uma, duas, três e quatro, inverte cinco. Só a primeira que a gente trabalha com cinco. Venho aqui e trabalho as quatro. Venho aqui e trabalho um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Agora sim, eu continuo com cinco. Uma, duas, três, quatro e cinco. Tá? Quando chegar lá no final, eu vou trabalhar novamente quatro. Dois, três, quatro e cinco. Desta forma. Uma, duas, três, quatro e cinco. Se você estiver trabalhando só com a cor, vocês vão repetir dessa forma, tá? É voltar da mesma forma, só que é da mesma cor. Tá? Aqui eu tô mudando de cor porque eu vou fazer meu vestido colorido, tá? Então, é por isso. Mas, se você estiver fazendo só com a cor, você vai fazer dessa mesma forma aqui. Aí, eu venho aqui e trabalho uma, duas, três, quatro e cinco. Venho aqui no último aqui e trabalho um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar quatro. Uma, duas, três e quatro. Dou minha laçada e vou repetir meus dois últimos pontos aqui, ó. Tá? Desta forma. Pronto. Ficando assim, tá? Agora, eu vou subir aqui mais uma, duas, três correntinhas. Viro meu trabalho. Trabalho ponto alto sobre ponto alto. Dou minha laçada, agora, vou repetir novamente este leque aqui, tá vendo? Dou minha laçada, venho aqui no meu primeiro intervalo e vou trabalhar aqui cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Desta forma. Venho aqui, ó, sem laçadinha, sem intervalo de ponto alto, venho aqui no primeiro e vou prender um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vou no próximo e trabalho. Um, dois, três, quatro e cinco. Correntinha, vou no próximo e prendo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Venho no próximo e prendo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Venho no próximo e prendo. Tá vendo? Então, aqui eu tô com um, dois, três, quatro intervalos de cinco correntinhas, tá? Agora, eu simplesmente dou a laçada, vou no meu próximo, no último. E vou repetir aqui cinco pontos altos, a mesma coisa que trabalhamos aqui, tá? Vamos lá. Vou repetir meus cinco pontos altos. Aqui, trabalhar meus dois pontos, tá? E já volto com vocês. Pronto. Trabalhei aqui meus cinco pontos altos. Agora, eu venho aqui no meu ponto alto e trabalho um ponto alto. Venho na minha correntinha e trabalho aqui também um ponto alto. Agora, eu vou subir uma, dois e três, viro meu trabalho. Viu? No próximo, eu trabalho um ponto alto. Aqui, sempre vai ser dois pontos altos no começo, viu, gente? Sempre. Agora, ó, eu vou trabalhar uma corrente de separação. A mesma coisa que a gente trabalhou nesta carreirinha aqui. Uma corrente de separação. Vou no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. Uma corrente de separação. Vou no próximo ponto alto e um ponto alto. Uma corrente de separação. Vou no próximo ponto alto. Uma corrente de separação. No próximo, outro ponto alto. Então, pra cada cinco pontos altos que eu tenho aqui, eu vou trabalhar um ponto alto separado por uma correntinha. Então, nós estamos aqui, ó, fora esses dois. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma corrente. Venho aqui, ó, no próximo intervalo. E prendo, ó. Agora, eu trabalho cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Venho aqui no próximo e prendo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Venho no próximo e prendo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Venho aqui no próximo e prendo, tá? Agora, eu tenho somente três. Um, dois, três e espaço, tá vendo? E agora, eu dou uma corrente. Trabalho uma corrente, que é a mesma coisa que nós trabalhamos aqui. Pra sair. E pra cada ponto de base. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto separado por uma correntinha, tá? Então, eu vou trabalhar toda essa volta. Vou terminar ele aqui. Trabalhar meus dois últimos pontos. Subir. E já volto com vocês pra gente estar trabalhando aqui a nossa terceira carreirinha, tá bom? Prontinho, eu trabalhei aqui e virei meu trabalho, tá? Então, agora nós vamos trabalhar, ó, essa terceira carreirinha aqui, ó. Ou a quarta carreirinha, primeira, segunda, terceira. A quarta carreirinha que a gente vai trabalhar aqui agora, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta. Duas correntinhas de separação, a mesma coisa que trabalhamos aqui. Venho aqui no próximo ponto alto e trabalho ponto alto. Duas correntes de separação, vou no próximo, um ponto alto. Duas correntes de separação no próximo ponto alto. Duas correntes de separação no próximo ponto alto. Nós temos que ficar aqui com cinco pontos altos separados por duas correntinhas, tá? Então, a gente já tem aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Porque essas duas primeiras aqui a gente não conta, só conta da partida segunda. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, aqui agora eu trabalho duas correntes, venho aqui e prendo, tá? Ó. Agora eu continuo com cinco. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vou no próximo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vou no próximo aqui e trabalho ponto baixo. Agora eu vou trabalhar o quê? Duas correntes, porque a gente tá trabalhando aqui, ó, duas correntinhas de separação. Então, sempre no começo aqui a gente finaliza com duas correntinhas e pra iniciar do outro lado é duas também, ó. Uma, duas. Você vê que nessa carreira aqui foi uma. Essa aqui na primeira carreira simplesmente a gente só prendeu. Na segunda a gente trabalhou uma correntinha aqui. Agora, na terceira é a, a, as duas correntinhas, tá? Então, agora você vem aqui e trabalha pra cada ponto alto. Um ponto alto, duas correntes e um ponto alto, tá bom? Então, vocês vão trabalhar dessa forma, tá? Vou trabalhar toda a minha aqui e já vou virar. Quando eu virar eu volto com vocês. Prontinho, ó. Trabalhei toda a minha carreira, cheguei aqui e virei o meu trabalho. Então, vamos lá. Aqui sempre será da mesma forma, então não precisa eu tá explicando. Aqui, agora eu vou repetir essa carreirinha aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, a quarta. Agora, nós vamos repetir a quinta carreirinha, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, a quinta. Então, vamos lá. Aqui na quinta eu vou trabalhar o que? Os motivos de meio ponto alto. Três meio ponto alto. Dessa forma. Agora, uma, duas, três correntes, venho no próximo e vou repetir novamente aqui. Três pontos altos pela metade e fecho tudo. Uma, duas, três. E vou repetir novamente. Dessa forma, ó. Ó, uma, duas, três e vou repetir novamente. Eu vou ficar aqui com seis motivos de meio ponto alto, tá bom? Eu vou terminar aqui meus seis e já volto. Prontinho, ó. Trabalhei aqui, ó. Fora os dois pontos altos do começo. Então, nós temos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis motivos de meio ponto alto, tá? Agora, eu vou trabalhar três correntes novamente, ó. Uma, duas, três. Do jeito que a gente vem, a gente finaliza ele aqui. Tá vendo, ó? Aqui nós viemos com pontos altos sobre ponto alto, fechamos sem intervalo. Na próxima, a gente veio com um intervalo de uma correntinha. Então, aqui também foi um intervalo de uma correntinha pra prender. Aqui nós trabalhamos o intervalo de duas correntinhas. Duas correntinhas aqui pra prender. Aqui, há três correntinhas. Então, agora nós vamos trabalhar três correntinhas e vamos prender no próximo, ó. Aqui, pronto. Desta forma, tá vendo? Agora sim, vocês vão trabalhar cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vem aqui e prende. E vai repetir tudo novamente. Aqui, ó. Uma, duas, três. E agora, vai fazer aqui os três meio ponto alto. E vai seguir dessa forma, tá? Até vocês terminar, vocês vão terminar. Vira o trabalho e eu já volto com vocês. Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui, ó, meus seis motivos também, tá? Olha, e aqui eu tenho o quê? Ó, tenho 19 centímetros de tamanho, tá? Pra quem vai fazer um tamanho P, aqui já tá bom, tá? Pra quem vai fazer um tamanho P, tá? E P e M. Esse tamanho aqui, ele veste P e M, tá? Porque eu tô fazendo com agulha dois, é de dois milímetros. Se você fizer ele com agulha só de um e setenta, um e meio, entendeu? A tendência dele é ficar mais pequeno, aí, tipo assim, ele vai ficar muito pequeno, né? Mas pra você que já quer ele, assim, um tamanho P já razoável, que dá de vestir P e M, tá? Você já pode parar por aqui com agulha do tamanho número dois, tá bom? Com agulha número dois. Ah, então, caso contrário, também você pode medir no seu busto, tá? Você vai fazendo e medindo no seu busto, tá? Assim que deu de um seio ao outro, assim, tipo assim, a metade, ó. Aqui nós tem 19, né? Só que eu preciso, pra o meio, meu busto, eu preciso de 29 centímetros, tá? Isso quer dizer que eu vou fazer mais dois motivos desse. Um aqui, outro no meio e outro aqui, tá? Pra atingir o meu tamanho, porque o tamanho que eu quero, ele vai vestir M e G. Esse aqui veste P e M, sem medo. Agora, o M e o G é o que nós vamos trabalhar agora. Pra você que vai trabalhar no tamanho P e M, você já pode parar aqui, cortar seu fio, tá? E fazer as outras três partes, tá? Então, eu vou fazer aqui, eu vou continuar na hora de fazer a emenda das partes. Eu volto aqui mostrando pra vocês como vai fazer a emenda, tá? Mas, por aí, se você já pode fazer, a partir do segundo motivo desse, você já pode fazer a emenda. Que nem eu vou mostrar pra vocês quando eu já tiver atingido o tamanho aqui da minha peça. Então, eu vou só continuar aqui, porque eu não vou parar aqui, tá? Então, eu vou continuar. Vou pegar aqui, ó. Vou trabalhar uma, duas, três, tá? Correntinha, viro o meu trabalho. Aqui, viro no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Pra quem vai fazer o tamanho maior aí, tá? Que nem eu vou fazer o tamanho G. Então, vai só continuar o vídeo aí, tá bom? E vamos agora trabalhar o quê? Uma, duas, três, quatro correntes, tá? Quatro correntinhas. Opa, quatro não, cinco. Isso. Vem aqui e prendo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vem no próximo e prendo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Essa carreira será toda dessa forma. Uma, duas, três, quatro e cinco. Uma, duas, três, quatro e cinco. E no próximo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Ó, e você lembra daquele intervalo de três correntinhas aqui? Você vai pular esse intervalo e já vai vir direto aqui nas cinco correntinhas. Ó, e vai fazer meio ponto baixo. Um ponto baixo. Vai fazer do mesmo jeito o outro lado. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vai pular o intervalozinho e já vai dentro do espaço aqui, ó. E vai fazer o ponto baixo, tá? Então, eu vou trabalhar por toda essa carreira e já volto. Prontinho. Trabalhei toda a minha carreira aqui, ó, com cinco correntinhas, tá? Aqui, agora eu vou cortar meu fio, tá, gente? Ó, corto meu fio. Que eu vou trocar de fio. Mas, pra você que vai trabalhar e tá trabalhando só com uma cor só, é só prestar atenção e continuar, tá? Continuar aí com a cor só. Não precisa cortar. Eu cortei porque eu vou mudar de fio. Mas, você que tá trabalhando de uma cor só, é só continuar aí. Agora, me desculpa. Vou pegar aqui o meu fio azul, tá? Ó, vou vir aqui, vou no meu ponto alto aqui onde eu finalizei, vou pegar meu fio e trazer e prender. Opa. Vou prender ele aqui, tá? E agora, eu vou subir três correntes. Uma, duas, três. Ó, viro o meu trabalho, ó. Venho aqui no próximo ponto alto e trabalho o meu ponto alto. Desta forma. Aqui sempre vai ser assim. Agora, eu vou trabalhar uma carreira todinha em pontos de correntinha. Só que aqui, o primeiro eu vou trabalhar quatro. Uma, duas, três, quatro correntinhas, tá? Vou vir aqui no primeiro e vou prender. Uma, duas, três, quatro, cinco. E agora, eu vou trabalhar todas com cinco. É só aqui no começo e no final aqui, que vai ser quatro, tá, gente? Agora, eu vou trabalhar todas de cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem e prende. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui e prendo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui e prendo. Eu vou trabalhar dessa forma por todo o espaço aqui e já volto. Prontinho, meus amores. Voltei aqui, ó. Trabalhei toda a minha carreira, tá? Então, vocês vão contar bem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis espaços. Aqui do outro lado tem que dar seis também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, sobrou um no meio, que é o sétimo. Então, aqui no sétimo, vocês vão marcar aqui, ó. Botar um marcadorzinho. Porque aqui é onde vocês vão trabalhar o aumento de vocês, tá bom? Então, aqui agora, o que que a gente vai fazer? O mesmo processo. Vamos iniciar novamente mais um leque aqui, ó. Vem aqui dentro do espaço e vou trabalhar cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Ó, tá vendo? Se você estiver trabalhando com diferentes cores que nem eu, vocês vai trocando. Mas, se não, você vai só continuando aí com a cor que você tá. Lembra do que eu falei, ó? Aqui nós estamos trabalhando pontos altos sobre ponto alto sem separação. Então, aqui, ó. Eu simplesmente só vou prender. Ó. Na próxima, a gente vai prender trabalhando com uma correntinha. E vou trabalhar cinco. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Vem aqui e prendo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vem aqui no próximo e prendo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vem aqui no próximo e prendo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui no próximo e prendo. Ó. Agora, vocês veem, eu tenho aqui, ó, um, dois, três, quatro espaços de quatro correntinhas, cinco correntinhas, né? E tenho aqui, ó, o espaço onde tem um marcador. Aqui, agora, eu dou minha laçada sem espaço de separação e vou trabalhar cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Sem fazer nada, eu venho diretamente e prendo. E agora, eu vou repetir minhas cinco correntinhas, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. E vou repetir o mesmo processo. Quando chegar aqui, eu vou prender aqui e a partir daqui eu vou preencher meus cinco pontos altos. Então, eu vou trabalhar toda essa carreira e já volto com vocês. Prontinho, trabalhei toda a minha carreira e trabalhei aqui também já os meus dois pontos altos. Então, aqui, ó, lembra? Uma correntinha e agora pra cada ponto alto, cinco pontos altos de base que eu tenho, eu vou trabalhar um ponto alto mais separado por uma correntinha. Dessa forma, ó. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Pronto. Tenho cinco pontos altos separados por uma correntinha. Então, agora eu trabalho uma corrente, venho e prendo. Na próxima carreira, a gente vai trabalhar duas correntes e prende, tá? Na próxima, três correntes e prende, tá? Sempre que você trabalhar aqui uma quantidade, ó, aqui nós não temos correntinha, só prendemos. Aqui nós temos uma correntinha e prendemos com uma correntinha. E agora, eu continuo com os cinco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui e prendo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui no próximo e prendo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Venho aqui no próximo e prendo. E agora, aqui no meio, eu vou repetir o mesmo processo. Uma corrente, venho no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Dessa forma. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Vocês observam que aqui a gente já tá abrindo mais um leque. Agora, uma corrente, vem aqui e prende, ó. Tá? Ó. Ele vai diminuindo aqui no meio, aumentando aqui mais um leque, tá bom? E aqui vocês vão trabalhar da mesma forma. Vocês vão trabalhar aqui da mesma forma que trabalhamos aqui. E eu volto com vocês na próxima carreirinha. Prontinho, meus amores. Trabalhei toda a minha carreira. Então, vamos lá pra nossa quarta carreirinha, tá? Vou trabalhar aqui, ó. Duas correntes de separação. Vou trabalhar agora pra cada ponto alto de base. Que eu tenho um ponto alto. Duas correntes de separação. Um ponto alto. Opa. Isso aqui nós estamos repetindo esta carreirinha aqui, tá, pessoal? Ó. Carreira número quatro. Uma, duas, três, quatro. Tá? Então, vocês vão trabalhar aí, ó. Duas correntinhas. Um ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes. Ponto alto sobre ponto alto. Tá vendo? Essa carreira, segunda carreira, nós finalizamos ela com uma correntinha. Agora, nós vamos finalizar com duas. Uma, duas. A próxima, aí vem aqui e prende. A próxima, vocês já sabem que vocês vão prender com três, né? E aqui eu vou repetir tudo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui e prendo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vem aqui e prendo. E agora eu vou repetir. Duas correntinhas. Uma corrente. Tá? Opa. Duas correntes. Vem aqui no ponto alto. E trabalho ponto alto. Duas correntes. Vem no ponto alto. Ponto alto. E aqui pra sair, eu vou prender também com duas correntinhas, tá? Então, eu vou trabalhar toda essa carreira. E já volto com vocês. A mesma coisa que vocês trabalharam aqui, vocês vão trabalhar aqui. Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui, ó. Toda a minha quarta carreirinha, ó, tá? Ó. Agora, a gente vai repetir essa carreirinha aqui, ó. De três meio pontos altos. Aqui dentro. Então, aqui, ó. Dou minha laçada. Veio dentro do meu espaço e trabalho meio ponto alto. Vem de novo. Meio ponto alto. Vem de novo. Meio ponto alto. Passo as três de uma vez. Ó. Tá? Aqui eu tenho quatro, mas se você puxar aqui um pouquinho, você vai ver que o espaço tá aqui, ó. Tá? Trabalho três correntes. Uma, duas, três. E aqui eu venho, trabalho três meio ponto. Um, dois e três. Dessa forma. Um, dois, três. Vem aqui e vou repetir, tá? Então, eu vou trabalhar seis motivos de três meio ponto e já volto aqui nessa parte. Prontinho, ó. Tenho aqui, ó. Seis motivos, ó. De três meio ponto. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Agora, eu trabalho mais três correntes, porque aqui a gente vem trabalhando três correntes de separação, né? Aqui a mesma coisa. Três correntes. Venho aqui no próximo intervalo e prendo. Agora, eu trabalho cinco. Uma, duas, três, quatro e cinco. Venho no próximo e trabalho um ponto baixo, tá? E aqui agora eu vou repetir, ó. Vocês veem que agora a gente só tem um motivo, uma correntinha aqui. Tipo assim, tipo um moranguinho só aqui quase, né? Mas, ó, tá vendo? Um, uma, é, cinco correntinhas só aqui. Então, aqui nós só tem só um espacozinho. E aqui do outro lado também vai ficar somente um. Então, aqui agora a gente repete. Uma, duas, três. A mesma coisa aqui. Porque aqui a gente vai iniciar. Então, vamos lá. Trabalho aqui três meio ponto alto. E lá no finalzinho vocês vão sair também com três aqui. E aqui vai iniciar com três também. Então, não precisa eu estar aqui com vocês. Porque eu já ensinei tudo isso aqui já durante o vídeo todinho, tá? Então, vocês trabalham toda essa carreira. E eu já volto pra gente fazer a união. Tá? Lembrando que pra vocês fazerem a união, vocês tem que fazer a primeira e a segunda peça pra fazer a união. Eu, como eu já tenho já as minhas, já eu vou só terminar essa carreira pra me fazer a união das minhas peças, tá? Mas pra vocês que tá fazendo a primeira aí, eu aconselho que vocês façam logo a segunda. Prontinho, meus amores. Se vocês aí, terminou essa peça aqui já, tá? Já tá pronta. E vocês tem que fazer a outra pra vocês começar já a fazer a união, tá? Que eu vou mostrar aqui agora. Pra você que tá também só com essa metade aqui, tá? Que é de dezenove centímetro. Porque aqui eu tenho vinte e nove centímetro, que é o que eu preciso, ó. Tá, ó. Vinte e nove. É vinte e nove. O meu deu até mais aqui. Porque ele deu trinta centímetro, ó. Tá vendo? O meu deu trinta centímetro aqui. Pra mim, do meu busto, tá? Mas é porque ele tá esticado, tá? A partir do momento que eu fizer a emenda, ele fica maior. Então, se você já tem essa peça, ou essa aqui, ó. Tá bom? Se você já deu pra vocês de vinte aí, ó. Vocês vão fazer essa mesma emenda da mesma forma. Mas pra isso, vocês precisam de duas peças. Eu, como já tenho as minhas. Porque eu fui trabalhando e fui fazendo a emenda já. Tá vendo, ó? Então, eu já tenho aqui as minhas três peças já emendadas, tá? E agora, eu vou emendar a minha última. Que eu trabalhei a última com vocês. E vocês vão precisar de quatro peças destas aqui. Tá bom? Dessa forma. Então, agora eu vou fazer a emenda aqui com vocês. Vai ficar enorme. Então, vamos lá. Colocar ela aqui desse jeito aqui. Tem um aqui, ó. Já cheguei no final. Da mesma forma, vocês vão fazer com tamanho P também. Vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou dar duas laçadas. Fazer um ponto alto duplo, ó. Venho aqui no pezinho, ó. Do jeito que eu finalizei aqui, ó. Venho no pezinho aqui do meu primeiro ponto aqui, ó. No espaço. E vou trabalhar aqui um ponto alto duplo. Dessa forma. E aqui, eu seguro aqui, ó. E vou aqui, ó. Na minha primeira, terceira correntinha. Do outro lado, ó. Na terceira correntinha. Ó. Tenho uma, duas. Na terceira. Eu vou prender aqui com ponto baixíssimo. Ó. Um ponto baixíssimo. Aí, eu vou no próximo ponto. E dou só um reforço aqui com outro ponto baixíssimo. Aqui, eu corto o meu fio. Porque eu vou rematar ele depois com a aguia de tapeçaria aqui pelos meios aqui, tá? Ó. Então, depois eu vou rematar ele com a aguia de tapeçaria. Então, eu fiz aqui a emenda. Eu cortei. Tá? Então, em todos eles, vocês vão cortar também. Então, eu tenho que fazer mais uma emenda. Né? Ó. Eu vou pegar aqui o meu fio, ó. E vou fazer essa emenda da mesma forma que eu expliquei aqui, ó. Tá? Cinco correntinhas. Duas laçadinhas na agulha. E faço um ponto alto duplo. E prendo. Então, eu vou fazer aqui desse outro lado. Pro vídeo não ficar muito longo. E já volto com vocês. Tá bom? Tá bom?